Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil! O calendário econômico dessa semana tá vazio. Vai ter divulgação da arrecadação federal e a reunião mensal do Conselho Monetário. Só! Mas também tem o lançamento do meu revolucionário curso de economia chamado Economia Touro. Os 200 conceitos que interessam na New Cursos. São 200 vídeos de 3, 4 minutos pra você aprender a investir melhor. E tá com 30% de desconto por ser a semana de lançamento. Não perca! A promoção tá acabando. Acesse agora niucursos.com.br e comece a sua jornada. Na Agenda Americana, a gente vai ter o importantíssimo simpósio de Jackson Hole, que reúne banqueiros centrais e economistas do mundo inteiro. Vai de quinta até sábado. O discurso mais aguardado é o do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, sexta-feira. Por lá, na América, vai ser divulgada a ata da última reunião de juros. E vai ter as falas dos diretores do Federal Reserve, o Banco Central americano, além das prévias dos PMIs. Bem como dados imobiliários, como das casas usadas e casas novas. Na Europa, também sai a ata da última reunião do Banco Central Europeu. Há inflação ao produtor e inflação ao consumidor da zona do euro, além da confiança do consumidor europeu. As prévias dos PMIs europeus também serão divulgadas. Na China, temos a decisão de juros, muito importante. De resto, o mercado vai continuar monitorando as duas guerras. A crise imobiliária da China, o conflito entre Irã e Israel. O Irã pode atacar Israel a qualquer momento. E o fiscal no Brasil, sem contar da corrida presidencial nos Estados Unidos. Eu sou o Pablo, tenho um linda domingo em família. Oi, Torinho! Oi, Torinho! Agenda Touro de Ouro O que é o Deus do amor de Deus? O que é o Deus do amor de Deus? O que é o Deus do amor de Deus? Você é o Deus do amor de Deus? Obrigado.